Voltamos então e agora vamos falar um pouquinho sobre esta moda que veio para ficar, que é a moda vegana, tanto na alimentação, quanto na vestimenta, nos acessórios, em tudo. Ok, você tem uma linha vegana na sua marca? Tenho. A linha vegana não tem nada animal, as alças geralmente eu uso sintético, um sintético trançado que eu compro pronto, misturo com o tecido e aí fica aquela linha vegana. Tem uns treces também que eu uso, que é um material todo trançado, bem bonito, também que faz parte da linha vegana. E como que foi essa escolha? Você não é vegana? Não, não. Eu, na verdade me pediram, né? Ah, você só vende couro? Você não tem uma linha vegana? E aí eu comecei a olhar para esse público. Claro, porque acontece muito isso, é o inverso do negócio. O público pedindo. E eu acho isso muito lindo, muito bacana. Eu vou trazer, qualquer dia, para a gente gravar aqui no Moda de Usar, uma chefe vegana que ela largou tudo, tudo. Ela era advogada, tinha uma carreira brilhante para montar um buffet vegano. É muito bacana e acho que veio para ficar mesmo. Mas vamos à parte prática? Quero que você me ensine a escolher as bolsas certas para diversos looks. Vamos. Você, mulher que está em casa me assistindo, já pensou no que você faria se se deparasse com uma bancada cheia de bolsas como esta? Ah, aposto que você ia querer. Essa, 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 é tudo meu, não é? Bom, a Carlinha está aqui e vai começar a missão impossível de nos auxiliar a escolher a bolsa ideal. E olha só, eu já vou testar com este look que eu estou mesmo. Ô, Caio, eu quero saber se essa bolsa maravilhosa, né, mulherada? Fala aí. Combina aqui com o meu look. Então, Mari, você está com um short estampado de flores que remete ao romantismo, uma camiseta com já tem umas pedrinhas. Se você colocar essa bolsa que já tem todas essas taxas, o bordado, tem esse estilo borro, não combina muito, não casa muito. Tá vendo? Eu achei a bolsa linda, mas já ia... Fica muito em formação. Bom, qual bolsa que você acha que ficaria bem legal aqui neste look? Por exemplo, essa daqui é uma tiracolo preta básica. Fica ok. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa? E olha aqui, aqui tem uma pegadinha. Foi bom que você fez esta escolha, porque assim, pra quem não é muito fera no assunto, é uma bolsa tiracolo. E essa também. Essa também. Né? Então, vamos lá. Por que que essa aqui não ficou tão boa quanto esta? Porque essa tem as taxas, tem esse medalhão, ela tem essa pegada borro, ela é mais hippie. E a roupa da Mari tem as flores, que é uma coisa mais romântica, tem aqui o bordadinho da camiseta, então fica muita informação. Então, aí nesse caso, é melhor escolher uma lisa. Tá vendo? Menos é mais, gente. Realmente, às vezes... Aliás, quase que isso daqui não combina, hein? Passou por um triz. Eu vou agora aproveitar pra dar uma diquinha pra vocês. O porquê que rolou? Porque tá vendo que tem um fundo preto na estampa? Bem... detalhes bem pequenininhos. Então, beleza. Deu pra usar. Mas assim, por... Por muito pouco, essa roupa ia ficar, ó... Horrível. Fica a dica aí pra... Pro pessoal de casa. Bom, Ká, este look já foi. Eu quero agora que você me ensine com vários looks que eu trouxe. Por exemplo, esta bolsinha aqui. Eu tô apaixonada. Será que ela vai casar com algum look? Vai. Bom, pessoal, vocês aguardem aí a ansiedade de vocês. Porque agora eu vou chamar um intervalinho. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL